Um pisqueiro, um banheiro, um copo vermelho, um som, um modão sertanejo Cada um tem uma habilidade na vida, eu domino a de ser sobeiro A gente até pensa que alguém faz barulho do papo pra dentro Mas tem que ter consentimento, eu não entro com o sentimento Não passa disso, ó, cair do gemido e o beijo lento E de saudade eu não, 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 não Eu só mexo com briga com gente que beija de língua e não rouba minha paz De saudade eu não vou arrumar Nem conheço a história porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não vou arrumar A gente até beija uns alguém e faz barulho do quarto pra sete Mas tem que ter consentimento que eu não entro com sentimento Não passa de suor, caindo, gemendo e com o beijo lento Vem e de saudade eu não vou mais Eu só mexo com pinga, com gente que beija de língua e não rouba minha paz De saudade eu não vou mais Nem conheço a história porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não vou mais Eu só mexo com pinga, com gente que beija de língua e não rouba minha paz De saudade eu não vou mais Nem conheço a história porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não vou mais Além de mim, eu não vou mais Não sei o que tem slider ainda Claro que minha história já passou por vários sinais De saudade eu não vou mais Não sei ouửa De saudade eu não vou mais Não sei o que tem mais